Agora, Link. Peraí, gente, tem alguma coisa... Mas o quê? O que foi isso? Acredito que seja seu, Capitão América. Ah, que maravilha. Tem dois no estacionamento. Um deles é a Maxi Move. Deixa ela comigo. Brody, pega o Capitão. Estou vendo dois no terminal. Wilson e Barnes. Barnes é meu. O que eu faço, Sr. Stark? Faz o combinado. Fica longe deles. Joga teia. Tá bom, entendido. Saia, Capitão. Não vou pedir uma segunda vez. Olha, eu não quero machucar você. Eu não me preocuparia com isso. O que é aquilo lá? Todo mundo tem uma buziganga agora. Você tem um braço de metal? Isso é muito maneiro. Você tem o direito de permanecer calado. Isso não vai te matar, Capitão, mas também não vai fazer cócegas. Vanda, você deixou o visão magoado. Você me prendeu no meu quarto. Olha, primeiro, isso é um exagio. Segundo, fiz isso pra te proteger. Oi, Clint. E aí, cara? Dá pra ver que a aposentadoria não te fez bem, né? Cansou de jogar golfe? Acertei 18 nas 18 jogadas. Errar é impossível pra mim. Pra tudo tem a primeira vez. Tem certeza? Múltiplas contusões detectadas. É, eu já detectei isso.